De 6 a 14 de junho, esperamos por si na Feira Nacional de Agricultura, Feira do Rio Atejo. Deixo os teus olhos para o tevar, tudo o que pediste para me dar. E fazes muito mais que eu, fazes muito mais que eu, fazes muito mais que eu, fazes muito mais. Tens raios fortes a queimar, todo o gelo frio que construí, entras no meu sangue devagar. E eu transbarro dentro de ti, tens os raios brancos com o rio, sou cansado escuro para te ver, tens os raios puxos no ar, sou grito a fundo para te ter. Fazes muito mais que eu, 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 fazes muito mais. Fazes muito mais que eu, fazes muito mais, vem, quebrar o medo, vem, saber se é depois, se é tés que somos dois, mas que juntos somos mais. Quero ser a razão de ser o melhor Quero te oferecer o melhor Fazes muito mais que o sol 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 Fazes muito mais